Tampas de acrílico. Nesse primeiro momento vamos explicar a tampa de acrílico. A tampa de acrílico aqui utilizada, conforme a gente pode observar pelo parquímetro, ela possui 13 centímetros. Então na próxima foto a gente vai verificar o outro lado. Podemos observar 13 centímetros, seria 3 centímetros quadrados. Nessa imagem a gente pode observar a espessura do acrílico que está sendo utilizado. Nós estamos utilizando um acrílico de 8 milímetros. Então a gente pode solicitar a fabricação de um acrílico de 10 milímetros, por exemplo. Aqui tem a caixa dos dois conectores, que vamos explicar à frente. Os conectores têm especificação de conectores PU de 8 milímetros. São utilizados geralmente para ar comprimido. facilmente encontrados no mercado. Nessa outra imagem a gente observa que os conectores devem ter a vedação colocando aquela fita branca que se utiliza para encanação mesmo. É bastante importante ter essa vedação para evitar que vaze o líquido. Grato pela sua atenção.